O Diário Oficial do último dia 1º de julho publicou a lista de exonerações de funcionários e comissionados que atuavam na Prefeitura de Santos, de acordo com o determinado pela Justiça Eleitoral, na segunda leva de assessores que serão candidatos. A primeira foi lá no final de março. Alguns deles, que ocupavam cargos de confiança, concorreram em 2012, ficando na suplência. E a salada partidária era enorme. Tinha gente do PT, PTB, PSDB e DEM, todos lotados nas Secretarias de Cultura, Esportes e Gabinete Municipal. Dessa vez, porém, esses assessores atuarão em partidos que apoiam o prefeito para, quem sabe, garantir de volta a boquinha na próxima legislatura, caso não sejam eleitos, é claro. A soma de votos dos que concorreram e saíram do cargo do Executivo não é desprezível. Cerca de 12 mil votos.